Fala aí galera, hoje eu tô aqui pra jogar Clash Royale, e tá atualizando aqui o negócio, né? Aí, eu só preciso de dois, dois negócios, mas peraí que eu quero... Peraí, só preciso de duas coroas pra gente abrir o balde da coroa e vamos aproveitar isso aqui. Deixa eu ver se é alguma coisa nova. Grátis. É muito importante a gente abrir o balde da coroa. Eita. Aê, corredor. Isso aqui é épico. Tá, então vamos lá. A gente só precisa de dois, dois negocinhos, então vamos lá. Ô, o negócio lento. Parece que tem que esperar. Vamos encher até assim pra ele saber que eu tô vivo. Ele tá vivo? Ah, sabia que ele não tava vivo. Deu, hein? Oh, meu Deus. É um negócio aqui. É um negócio aqui. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Ô, meu Deus. Pau. Não precisa de nada, né? Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. O que é isso? Ae galera, deu um empate Vamos abrir o baú Da coroa Um, dois Vamos abrir juntos, tá bom? Vamos ver se caiu o príncipe Ouro Gema Goglin Arqueira Servas Assim Quanto gente? Trinta e sete Então galera, foi isso Espero que vocês tenham gostado Caso vocês Ficam assim Ah, qual é o Qual é o gravador que você usa pra gravar vídeo e editar? Esse aqui, ó Captura e recorte Se você quiser baixar e criar um canal Fica à vontade aí Só que, ó Se tu quiser ter um canal Retribui pra mim Que eu fico inscrito Foi isso Foi isso Tchau 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 Tchau